Fica você, meu Deus Ficando com esse ar de prostituta marroquina E o chapado de seus olhos me arrepiam na espinha Vamos rolar em algum carpete, ter um lance tete a tete Vamos ver quem chega no inferno, sentindo o frio do inverno Sem ser vulgar Bruxa Vulgar Bruxa Se meu sangue feiticeiro te pega por inteiro Te deixo boa, você vai desprestir, enfeitiçada pela lua Aí pro seu espanto, seu encanto, viro a mesa Te pego como sobremesa e que assim seja, sem ser vulgar Bruxa Fulgar Bruxa 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 Música